Retoque em cabelo fino e volumoso. Vamos começar higienizando muito bem essa fibra com o SH Detox, sequestrando todos os metais pesados. Vamos lavar muito bem, sentindo que a fibra ficou bem limpa. Aplicaremos então uma última vez e deixaremos de pausa por cinco minutos. Passados esses cinco minutos, enxaguamos muito bem esse cabelo. Deixando a fibra bem limpa. Reparem nessas pontas que já estão mais lisas. Vamos secar 100% esse cabelo. Reparem, a gente fez Biosericina dez meses atrás e voltou só a raiz. Vamos preparar a Biosericina. A apresentação dela é bem líquida e ela tem um peso molecular bem leve, o que facilita muito a aplicação e a absorção. Reparem aqui o cabelo já aplicado, as pontas já bem lisas e só a raiz por retocar. Então, passados os 60 minutos, a gente dá uma leve escovada com essa escova larga, porque nós não queremos tirar a marca do cabelo que precisa ser retocado. Enxaguamos aí uns 90%. Reparem como eu enxaguo bem, retirando o excesso do produto. Não precisa ter medo, pode enxaguar. Isso facilita a sua prancha no cabelo. Não fica grudando o produto na prancha. Secamos o cabelo 100% e começamos a pranchar. Reparem como é possível visualizar muito bem aonde está a parte que precisa ser trabalhada. E a gente aplica aí a chapinha a 410, não na potência máxima, porque é um cabelo bem fino. A gente aplica aí umas 15 vezes na raiz e só umas duas ou três vezes naquelas pontas que já estão lisas. Reparem, potência de 410, o cabelo não desbota. É um cabelo virgem, porém é um cabelo muito fino. Então, a gente não precisa utilizar a potência máxima. Mais uma vez, é possível visualizar até aonde vai o cabelo que precisa ser retocado. Reparem, é até aqui. Então, a gente trabalha bem nessa parte. Por isso, a gente não escovou o selando cutículas para poder visualizar essa parte que é necessário fazer o retoque e não aplicar muito naquelas pontas que já estão lisas. Lembrando que esse cabelo aqui tem biocericina, que foi aplicado 10 meses atrás e reparem como estão as pontas. Aqui já o resultado aplicado. Nós cortamos o excesso ali das pontinhas. Vamos lavar esse cabelo depois de todo o pranchado com o SH Detox. Lavamos muito bem para retirar aqueles 10% de produto que a gente não retirou no enxágue. Vamos também aplicar a Tribocer, que é um repositor hidrolipídico que fornece um brilho tridimensional e maciez para o cabelo. Enxaguamos muito bem e vamos para a finalização. Começamos a secar o cabelo, aqui ele está super molhado ainda. Reparem como ele está 100% liso. Conseguimos, com uma potência em temperatura de 410, um cabelo super liso. Passamos ouro fluido nas pontinhas para dar aquele brilho extra. E esse foi o nosso resultado. Um cabelo 100% alinhado. Peça já a sua biocericina clicando no link na descrição desse vídeo. Nós fazemos envios gratuitos para todo o Brasil. E ao entrar em contato com a nossa equipe, diga que eu te dei um curso de alinhamento orgânico para todos os tipos de cabelo. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí